Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Aos quatro anos de idade, minha mãe era forçada a se sentar no colo do tio. A desculpa que o homem dava era de que ele amava demais a sobrinha e ninguém via maldade. Mas hoje se compreende que aquele carinho na verdade era safadeza, repugnação, coisa de mau caráter, de gente sem Deus no coração. Porque quando os meus avós não estavam, ele colocava a mão nojenta dele dentro da calcinha da minha mãe. Com dez anos, ele obrigou a mamãe a se esfregar nele. Mas a sobrinha disse que não ia fazer aquilo. E ele furiosamente puxou as tranças dela dizendo que se ela não fizesse, ele mataria toda a família. Aos prantos, mamãe obedeceu o abusador. Aos treze anos, ele violentou a minha mãe sem dó nem pena. Os dois tiveram uma luta corporal, mas a menina perdeu. E ainda saiu toda machucada por baixo. Chorando, ela contou o ocorrido para sua mãe. Mas a mulher ficou tão furiosa, dizendo que tudo aquilo era mentira. Porque o irmão dela era um santo, um homem de Deus, um pregador da palavra. E jamais faria uma insanidade daquela. Além de ser abusada, naquele mesmo dia, ela apanhou. Os abusos do tio não pararam por ali. Porque todos da família tinham por ele uma verdadeira adoração. Quando a minha mãe fez dezesseis anos, ela não aguentou mais aqueles abusos diários. Abusos que pareciam não ter fim. Era uma mistura de medo e revolta. Era um sofrimento que tinha que ser sentido calado. Anos e anos de muita pressão e opressão. Era a luta da verdade contra a mentira. Quando a mamãe descobriu que estava grávida do monstro que se dizia tio, ela resolveu escancarar toda a nojeira. Toda imundice e toda a podridão veio à tona. E outra vez, a voz dela foi abafada, calada. Quiseram calar a mamãe. Mas ela estava decidida a não viver mais debaixo do jugo daquela família. Mamãe não teve o apoio dos pais. Inclusive, foi colocada para fora de casa. A avó paterna da minha mãe, sabendo do acontecido, abrigou a neta. E ficou contra o filho, porque era inadmissível a atitude que ele estava tendo. Havia uma guerra horrível por causa de religião entre as famílias. Mesmo as famílias se odiando, a minha bisavó Jandira estendeu a mão para nós e cuidou da neta até o seu último suspiro. E morreu em paz, porque fez a parte dela. Quando eu nasci, os pais da minha mãe não quiseram saber de mim. Eles viraram as costas para nós. O tio da minha mãe se casou com uma moça da igreja. E alguns anos depois, ele agiu novamente. Abusando de duas crianças da família da esposa e de uma mocinha da igreja. Mas dessa vez, ele não teve saída. Foi um verdadeiro escândalo. E outra vez, a família tentou passar o pano. Mas o pano já estava sujo, encebado de tanta imundice que ele aprontou na vida. Que o melhor a ser feito foi deixar a justiça entrar em ação. A família precisou mudar de cidade urgentemente para não serem apedrejados. Foi horrível, segundo contou a minha mãe. Nessa época, eu já era nascido. A minha mãe trabalhava numa casa de família rica, como cozinheira. E quando os patrões receberam a proposta de trabalhar em outro estado, perguntaram se a minha mãe gostaria de seguir com eles. E sem pensar duas vezes, a funcionária disse sim. Para ela, morar naquela cidade era muito triste e penosa. E por que não tentar uma vida nova num lugar completamente diferente? Onde as pessoas não sabiam quem era ela e nem o que ela tinha passado. Mas antes, ela teve uma conversa séria e definitiva com os pais que vieram até ela pedir perdão. Ouviu muito choro, pedidos de desculpas. E mesmo a mamãe perdoando os pais por tudo que aconteceu com ela, decidiu seguir em frente, sem olhar para trás. Depois dessa conversa, mamãe nunca mais viu seus pais, nem os seus irmãos. Aos 20 anos, minha mãe já era uma mulher madura, forte e de uma única opinião. Com ela, era sim, sim, não, não. Nos mudamos para São Paulo e a nossa vida caminhou. Logo, mamãe conseguiu uma casinha para nós. Ela preferia que fosse assim, mesmo contra a vontade dos patrões. Mas mamãe dizia, não tem lugar melhor do que a nossa própria casa. E essa era uma grande verdade. Dona Diná, a minha mãe, era uma mulher incrível, de uma fé inabalável. E quando a sua cruz estava muito pesada, como ela mesmo dizia, ela cantava um hino da harpa cristã. E ali, eu podia sentir que a minha mãe realmente tinha uma conexão com Deus. Eu não sou crente, mas carrego comigo todos os ensinamentos que a minha mãe me deixou. Quando eu fui ficando rapazinho, eu comecei a questionar a minha mãe sobre o porquê de eu não ter um pai. E eu entrei na fase de querer uma presença masculina no dia dos pais, para eu entregar o meu desenho escolar. Enfermizei a minha mãe, até que ela me chamou para uma conversa adulta. Mesmo eu tendo somente os meus 10 anos de idade. Ela olhou dentro dos meus olhos e falou, Já que você está me cobrando um assunto de gente grande, então eu vou te tratar como gente grande. E não vou te poupar de nada. Se doer, você vai precisar ser maduro para lidar com esse sentimento. Não me culpe. Não me culpe se você não der conta. Porque até hoje, eu não sei lidar muito bem com essa situação. Mas estou tentando. Naquela conversa que tivemos, eu só consegui ter um sentimento pela minha mãe ainda maior. Eu consegui ter mais amor por ela. E quando o mamãe terminou, eu não aguentei. Pulei em seu colo e falei, Eu vou te proteger sempre. E nunca vou deixar ninguém te machucar. Aquilo não foi apenas palavras de um garotinho. Foi a promessa de um homem. Nos anos que se seguiram, eu risquei a data do dia dos pais do meu calendário. Aprendi a ser um homem forte e decidido. Terminei os meus estudos. E com muito sacrifício, consegui me formar em economia. Mamãe nunca teve um relacionamento. E todo rapaz que se aproximava, ela tinha crises, tremia, suava, ficava completamente fora de si. Dona Diná era uma bela mulher. E os meus amigos ficavam super interessados nela. E muitos não acreditavam que ela era a minha mãe. Pensavam que eu brincava quando dizia, Essa é a minha mãe. Ganhei vários padrastos nessa vida. Mas nenhum conseguiu conquistá-la. Eu me lembro que uma vez convidei um colega de trabalho para ir em casa. E quando ele viu a minha mãe, ficou enlouquecido, apaixonado, e não saía mais da nossa casa. E num dia de calor, de mais de 40 graus, eu resolvi ir até um mercadinho para comprar um refrigerante. E quando voltei, encontrei mamãe gritando, assustada, e o meu colega de trabalho, desesperado, ainda dizendo que não tinha feito nada, apenas dado um cheiro no cabelo dela. E ela ficou fora de si. Mandei o Franciel embora, e fui acudir a minha mãe, que estava desnorteada, pedindo pelo amor de Deus, para tirar aquele homem de perto dela. Consegui acalmar mamãe, a levei para o quarto, e a coloquei deitada na cama, e me sentei ao seu lado. E cantei pela primeira vez, o seu hino favorito, e ela adormeceu. Na empresa onde eu trabalhava, a filha do dono, assumiu um cargo, e se interessou por mim. Mesmo ela sendo uma moça muito formosa, eu preferi manter distância, porque ela era muito egocêntrica. Na verdade, eu sentia interesse pela minha colega de setor, a Tereza, mas ela era noiva, e não tinha olhos para mais ninguém, além do noivo. Cristiane, a filha do dono, percebendo que o jeito dela não me agradava, foi mudando, encontrando formas mais sutis, de conversar com as pessoas, e foi ficando até um clima bom para se trabalhar. Com o tempo, a Cris conquistou meu coração, e eu fiquei completamente apaixonado por ela. Fiquei do tipo, tudo que ela mandava, eu fazia. Os colegas do setor, viviam dizendo que eu tinha tirado a sorte grande, e nascido de quina para a lua. Mas mesmo assim, eu não me deslumbrei. Afinal, eu tinha um longo caminho a percorrer. Minha mãe tinha me ensinado a andar, com os dois pés no chão. E por isso, continuei sendo o mesmo cara humilde de sempre. Namorando com a Cristiane, eu consegui uma promoção. Meu salário aumentou, então eu podia me vestir com mais qualidade, dar mais conforto para minha mãe, que parou de trabalhar, por conta de um problema seríssimo da coluna. Então, ela passou a ficar em casa, e eu fiquei responsável pelas contas, e por tudo que uma casa necessitava. Fui apresentado ao pai da minha namorada. E o homem, com toda a fama que tinha, de ser isso, aquilo, comigo, o seu Francesco me tratou muito bem. Conversou comigo, perguntou quem eu era, quem era a minha família, o que eu fazia na empresa dele. Fez tantas perguntas, que eu só tive um caminho. Responder todas, com toda a verdade do mundo. Não escondi nada a meu respeito, porque eu não tinha vergonha de ser quem eu era. E todas as manhãs, quando eu me olhava no espelho, eu dizia, você é um vencedor, nasceu para dar certo, e para fazer a diferença por onde passar. Fui bem acolhido na família da minha namorada. O único problema, era que quando eu falava para a Cris, vir até a minha casa, conhecer a minha mãe, saber onde eu morava, ela inventava mil pretextos. Mas um dia, eu a peguei de jeito, e a coloquei contra a parede, dizendo que se ela, não tivesse o respeito, de querer conhecer a mulher da minha vida, tudo entre nós estaria acabado. Cristiane disse que eu era muito radical, e que as coisas não funcionavam daquela forma, mas que para evitar mais atrito entre nós, ela iria no próximo final de semana, na minha casa. Cris apareceu em casa, tomou café com a gente, ouviu a história da minha mãe, e passamos uma tarde de domingo maravilhosa, e eu vi que aquela, era a mulher que eu precisava, para dividir a minha vida. Eu tinha certeza que ela, era a garota certa. Conforme o tempo foi passando, o nosso relacionamento, foi ficando mais sólido. Noivamos, e juntos fomos escolher a nossa casa. E para alegrar ainda mais o meu coração, a minha noiva disse, amor, vamos escolher uma casa, onde possa abrigar a sua mãe, porque eu acho que você vai ficar bem mais feliz, com ela morando com a gente. Saltei de alegria, porque eu nem precisei falar nada. A minha própria noiva, entendeu a conexão que eu tinha, com a minha mãe. Eu precisei fazer algumas viagens de negócios, a pedido do dono da empresa, porque ele dizia que confiava demais em mim, e que eu era o homem certo, para um projeto, que ele estava querendo desenrolar. A Cris, para me deixar mais aliviado, por conta da minha mãe, ela me garantiu que iria visitá-la, um dia sim, e outro não. Mas todas as vezes, que eu voltava das viagens, a minha mãe estava triste, depressiva, desanimada. Logo ela, que era tão cheia de vida, tão feliz, mesmo com tudo que passou. Marquei psicólogos, várias ajudas médicas, mas ninguém conseguia detectar a tristeza da mamãe, e nem cantar ela queria mais. E quando eu iniciava, ela dizia, Enoque, me deixa, vai viver a sua vida, meu filho, eu já estou velha. Aquilo, me deixava arrasado, e mais preocupado ainda. Outra viagem marcada, outro compromisso, e como eu não podia decepcionar o dono, porque ele acreditava demais em mim, eu ia, mas com o coração na mão. E nessa última viagem, parecia que Deus estava abrindo todas as portas, porque tudo estava dando certo em tempo recorde, e eu consegui realizar o meu trabalho, e voltei antes do prazo, para a surpresa de todos, inclusive da minha noiva. Saí do aeroporto, e fui direto para a minha casa. Eu estava muito preocupada com a minha mãe. Eu já tinha tomado a decisão de levá-la a um outro profissional, que um colega de trabalho tinha me indicado. Era sexta-feira, por volta das oito da noite, quando o táxi me deixou na porta da minha casa, e eu fiquei extremamente feliz, porque o carro da Cris, estava estacionado na porta da minha casa. Então eu pensei, graças a Deus, a minha noiva está me dando uma força, me ajudando a cuidar da minha mãe. Paguei o táxi, abri o portãozinho da entrada, e quando eu abri a porta da sala, eu ouvi a Cris, gritar com a minha mãe. Ela dizia que não ia admitir uma velha louca, problemática, morar na casa dela, jamais. E que inclusive, estava contatando um sanatório, porque lugar de gente louca, era lá. Eu não estava acreditando no que estava ouvindo. Eu fui entrando dentro de casa, bem devagar, sem fazer barulho, porque eu queria ouvir até onde aquela conversa ia chegar. E cada vez que a Cris abria a boca, e falava daquele jeito com a minha mãe, era como se uma faca fosse enfiada dentro do meu coração. Era um absurdo tudo aquilo. Como ela tinha coragem de ser tão cruel assim? Tão cruel com alguém que não fazia mal a ninguém. Meu sangue começou a ferver, porque eu não tinha mais estrutura para continuar parada ouvindo aquela garota, falar com a minha mãe daquela maneira. Fiquei atrás dela. E quando a minha mãe me viu, começou a cantar. E a Cris mandou ela calar a boca, senão ela ia dar na cara dela. Ah, meu Deus, nessa hora, eu não aguentei e falei. Se você encostar um dedo na minha mãe, você pode ter certeza que eu sou capaz de fazer uma bobagem enorme com você. Quando a minha noiva me ouviu, ela ficou muda, estática, como se não tivesse acreditando que eu estava ali. E aos poucos, ela foi se dando conta que a máscara dela tinha caído. Cris tentou dizer que não era nada daquilo, que eu tinha entendido tudo errado. Mas eu não perdi tempo discutindo com ela. Eu apenas pedi para ela se retirar da minha casa. Cristiane quis me humilhar, dizer que eu era um pobre coitado e que tinha uma mãe louca e que na empresa dela eu não colocaria mais os pés, porque eu estava demitido. Mas eu não dei crédito a ela. Descobri que toda vez que eu viajava, ela ia na minha casa perturbar a minha mãe e por isso ela foi ficando depressiva. Mas depois que a Cristiane e eu terminamos, minha mãe voltou a sorrir e a cantar o seu hino favorito. Quanto à empresa, na segunda-feira eu me arrumei como de costume e fui trabalhar. Mas o segurança me barrou na porta e não me deixou entrar, dizendo que eu não fazia mais parte do quadro de funcionários. Mas como eu não tinha sido contratado pela Cris, liguei para o seu Francesco do Orelhão, do outro lado da rua e contei para ele o que estava acontecendo e ele pediu para o segurança liberar a minha entrada. Cristiane, quando me viu, começou a gritar comigo, mas eu não dei atenção para as palavras dela, porque eu tinha um assunto de homem para resolver. Seu Francesco me recebeu muito bem na sua sala, perguntou o que estava acontecendo e eu falei sem medo. A sua filha esteve na minha casa e desrespeitou a minha mãe e eu não admito que ninguém trate a minha mãe de qualquer jeito, porque quando eu era apenas um garoto de 10 anos, eu prometi a ela que não permitiria que ninguém a magoasse nunca mais e eu apenas cumpro o que prometi. Entreguei todos os papéis a ele, expliquei a nova transação, me levantei e falei estou me demitindo. Seu Francesco me pediu para esperar, porque ele ainda não tinha falado nada, apenas me ouvido. O pai da minha ex-noiva me deu parabéns pela minha atitude e disse que eu era um homem de valor e que ele gostaria de continuar trabalhar comigo. Mas eu não tinha mais condições de continuar a trabalhar naquela empresa, ainda mais com a Cristiane me perturbando. Eu não iria produzir muita coisa e por isso insisti na demissão. Mas o seu Francesco fez diferente e me mandou embora para eu não perder os meus direitos e eu me senti grato. Não demorei a arrumar um outro emprego e um dia, aguardando o metrô para voltar para casa, eu encontrei a Tereza no mesmo vagão. Foi muito emocionante. A minha ex-colega de trabalho estava linda como sempre, sorridente e principalmente sem a aliança no dedo. Tereza me contou que acabou um noivado de anos porque descobriu há centenas de traições e que foi muito difícil se recuperar e que estava fazendo terapia. Ficamos conversando, trocamos número de telefone e eu passei a ligar para a Tereza algumas vezes na semana, como quem não quer nada. e pouco a pouco fomos nos envolvendo. E quando o amor entre nós aconteceu, a gente se entregou para valer. Nosso amor parecia estar escrito nas estrelas e a gente se arrependia todos os dias por não ter se dado uma chance antes. Namoramos e noivamos e antes do meu casamento, a minha mãe adoeceu. Teve uma penamonia muito forte que não melhorava. Mamãe ficou internada num bom hospital particular e eu passava todas as noites com ela e não via melhora. Eu vi a minha mãe partir pouco a pouco. O meu estado emocional ficou abaladíssimo. Eu não conseguia me alimentar mais e todo dia eu chorava numa espécie de luto antecipado. Eu não aceitava ver a minha amiga daquele jeito deitada naquela cama sem conversar comigo, só de olhos fechados num balão de oxigênio. E numa noite eu falei Mãe, eu estou aqui. A senhora quer que eu faça alguma coisa. Não sei de onde a minha mãe arranjou forças. Mas ela abriu os olhos, segurou-o na minha mão e disse com muita dificuldade Canta pra mim, meu filho. E eu cantei o seu hino favorito. Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Enquanto eu cantava eu vi uma lágrima escorrer dos olhos dela e ali eu entendi que a mamãe estava indo se encontrar com Jesus. Eu sofri muito, chorei até não aguentar mais. Eu precisei ser medicado, foi muito difícil. O meu mundo perdeu a graça e eu descobri que a minha mãe não era imortal como eu tanto imaginava e por muito tempo eu me senti sem chão. No ano seguinte eu me casei com a Tereza e conforme meus filhos iam nascendo a alegria começou a reinar dentro de mim outra vez. Meus quatro filhos são as luzes dos meus olhos e eu presto atenção em tudo ao redor deles. E qual a mensagem que eu quero passar através dessa carta? É que onde há fumaça há fogo e a gente precisa prestar atenção nos sinais que muitas vezes são falados outros calados. Uma mudança de comportamento mas dentro disso há um alerta pois o papel da família dos amigos é muito importante e não podemos fechar os nossos olhos e ouvidos porque a violência seja ela qual for deixa cicatrizes profundas. é muito importante